É isso. Parece que o dinheiro que nós procuramos esses anos todos estava bem aqui, debaixo do nosso nariz. Tem o dedo do Vitor Nilson, pode acreditar. E ele tá envenenando a Renata contra nós. Com a Renata do lado dele, ele vai colocar a mão no nosso dinheiro. Não, não. Não vai, não. Ah, que vai, Tiago. Ele vai passar a Renata pra trás? Fácil, fácil. Antes disso, eu vou matar o desgraçado. E dessa vez, eu vou tomar cuidado pra ter certeza que ele morreu. Calma, Tiago. Você não vai fazer nenhuma bobagem, Tiago. Não. Eu já fiz, Valéria. Como assim? Pelo amor de Deus, o que foi que você fez? É aquele dia que eu tive no escritório. Você e seu pai são dois cretinos, não sabem amarrar os sapatos e são metidos a empresários. Você não fala do meu pai. Claro que não, Tiago. O seu pai é só digno de piedade. Um cara que depois de velho, começa a arrastar a asa pra mulher dos outros. E você, hein, cara? E você, Tiago? Um homem cheio de si. Nunca soube pegar uma mulher de verdade na sua vida. Lembra, Tiago? Lembra? Toda a história de amor que eu vivi com a Marina? Você não os ouve? Não os ouve sujar o nome da Marina, seu pai! Não, não é esse mundo das voltas, hein, Tiago? Anos depois de eu ter a sua mulher na minha cama, agora eu tenho a sua filha nos meus braços. Seu animal! Uma delícia de garota, hein, Tiago? Adoro bater vacinão na cama. Fuxou a mãe. Sabe muito pouco porque é jovem, mas eu não vou ter problema nenhum em ensinar. Eu não vou deixar com que isso aconteça. Eu não vou deixar você pôr as patas da minha filha. Tarde demais, meu querido. Já pôs. Ele me fez colocar as minhas próprias impressões digitais na arma. Claro. É a arma com que ele matou. Com que ele matou a Marina. Vocês não estão querendo me dizer que o Victor matou a minha amiga. E eu, feito um idiota, peguei a arma e atirei nele. Não matei o desgraçado, mas deixei as minhas digitais na arma. Por isso, toda aquela armação. Vocês querem parar e me explicar o que está acontecendo aqui? Valéria, a gente concluiu que o Victor foi quem matou a Marina. O Victor, Valéria. Sempre o Victor. O desfalque, a morte da Marina, a minha prisão. E sempre contando com uma cúmplice dentro desta casa. Eu vira. Dessa vez você não me escapa, Tiago. Você não vai fazer nenhuma bobagem, Tiago. Algum problema, doutor Otto? Só um. Eu esperei tempo demais para te expulsar desta casa. Vinte longos anos. Eu não fiz nada. Eu vira, você disse para a Renata que o Tiago matou a mãe dela? E que a Marina deu o desfalque? Disse ou não disse? Disse. Mas o Victor me obrigou. Eu te dei uma segunda chance, eu vira. Doutor Otto, me desculpe, mas eu não... Eu te abriguei na minha casa. Quando você me traiu, eu te perdoei. Te dei uma segunda chance e uma segunda vez você me traiu. Tenho vontade de partir ao meio. Não, Tiago. Você não pode. Você é homem. Não pode bater no meu. Nem que for uma ser vergonha e ladra como essa. Mas eu posso. Eu vira, desci por feliz de sair daqui só com esse castigo. Você merece muito mais, eu vira. Devia te colocar na cadeia, mas eu não tenho provas. Ainda. Mas quando o Victor cair, você vai cair junto com ele. Fora. Já pra fora dessa casa. Doutor Otto, eu não tenho pra onde ir. Vai pra rua. Pra sarjeta que é o seu lugar. Doutor Otto, eu já estou de saída. Quanto ao roubo, quanto às traições, quanto à dor que você causou à minha família, eu só espero que você receba a justiça divina. Doutor Otto, o senhor está sendo muito civilizado. Eu vira... Eu só te desejo uma coisa. Vai pro inferno. Se algum dia você cruzar comigo, eu não respondo por mim. E aí E aí Tchau, tchau.